Duas pessoas foram presas por tortura em Riachão. A polícia civil informou que os conduzidos agrediram dois adolescentes, que supostamente teriam praticado um furto. Os agressores tentaram fazer justiça com as próprias mãos, ameaçando e agredindo os suspeitos. Os conduzidos foram até a residência dos menores, colocaram os dois numa carroceria de um carro e desfilaram pela cidade. Diante da repercussão, os três homens foram denunciados e dois deles foram apresentados na delegacia e autuados por tortura. Supostamente ocorreu um furto de um celular praticado por um adolescente. O proprietário do aparelho, juntamente com alguns amigos, em vez de procurar a polícia, conseguiu descobrir por meios próprios quem supostamente teria sido o autor desse fato. E no dia seguinte, reuniram-se essas três pessoas e foram em busca dos supostos criminosos autores do furto, tendo capturado ambos em suas respectivas residências, amarrados, colocados em um veículo utilitário, na caçamba do veículo. Há imagens que revelam que essas pessoas agrediram os dois suspeitos e pessoas que observaram aquela cena, inconformadas, acionaram a polícia. A polícia, então, passou a diligenciar, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, e conseguiu localizar o veículo no qual estavam esses dois adolescentes amarrados com cordas e que estavam sendo agredidos para que entregasse o celular supostamente furtado. Em virtude desses fatos, duas pessoas foram apresentadas, embora três tivessem envolvimento, o terceiro não foi preso. Os dois que foram apresentados foram autuados em flagrante pelo crime de tortura e nos chama muito a atenção esse tipo de ocorrência recorrente no município de Riachão, de pessoas promoverem justiça com as próprias mãos, amarrando, agredindo supostos autores de crimes. Isso é uma situação sintomática do abandono que a segurança pública daquela cidade tem sofrido, uma cidade que não tem delegado de polícia, que não tem uma equipe completa da polícia civil. Muitos dos crimes, portanto, deixam de ser investigados pela completa ausência de pessoas e de estrutura. Então, o que se vê é que a população já desacreditando do poder do Estado, desacreditando a capacidade da polícia, passa a promover justiça, por assim dizer, com as próprias mãos, o que não é tolerável no Estado de Direito. E por essa razão foram presos, mas eu queria, de fato, destacar essa problemática que só vai ter uma solução definitiva com investimentos que a segurança pública necessita. O delegado Fagno Vieira explica que esse tipo de justiça com as próprias mãos não é permitido pela legislação e que casos como esse de suspeita de furto, a vítima deve procurar as autoridades competentes. E mesmo que o cidadão comum faça uma prisão, que seja em flagrante e sem agressões. Sempre procurar as autoridades, procurar a polícia, informar sobre a suspeita. É lógico que existe, no direito se permite, a prisão em flagrante realizada por qualquer pessoa do povo. Mas essa captura em flagrante tem que ser ali próxima ao fato, não pode ser dias depois. E ainda, na captura, não se pode submeter a pessoa a tortura, as agressões físicas. Então, o que se percebeu no caso concreto é que o objetivo dos autores não era somente recuperar o aparelho ou capturar e entregar as autoridades, mas era infligir uma punição em razão do crime que supostamente os adolescentes teriam praticado. Por isso, foram amarrados e agredidos.